Verdadeira e real, eu não pago pau pro que o mundo oferece Jesus Cristo minha prece, todo dia de manhã, sem tomar café Saio pro trabalho, todo dia apressado, musão sempre lotado Corre, 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 teste é geral, transitor na marginal Vendedora agradece, é três pro que real, valor promocional Biscoito, salgadinho, café e até pão No alto eu vejo paypal, os moleques no areão Desigualdade no Brasil, senador ou opção No caminho é futebol, o crame tá no farol De menor é confundido no país do carnaval Isso me revolta tudo em minha volta Não entro e fecho a porta quando abro dar igual Muito racional, mas muito imoral Tanto imenso, a porcaria é tragédia mundial A alienação vem da oposição Mas falar que está certo é tanta convicção Pensamentos do além, o real é aqui O jogo está aí, só não pede pra sair Jesus te fez forte, da lama te tirou Sua vida restaurou, o inimigo trucidou Eu não sou doutor pra dizer o que acontece A mentira enfraquece, a verdade tem poder Cura, liberta, sara as feridas O amor que vem de Deus, transforma sua vida Não falo de igreja, nem de religião Mas Jesus é a certeza do futuro da nação Joelho no chão, muita disposição Os gente aqui é louco, pregando a salvação